Olá, hoje é quinta-feira, 24 de fevereiro. Começa agora mais uma edição do Multiplex Notícias Noite. Um novo decreto da Prefeitura de Nova Friburgo autoriza festas particulares sem limite de público em locais privados durante o feriadão de carnaval, desde que respeitem as regras de distanciamento e higiene para prevenção à Covid. O repórter Bernardo Fonseca tem outras informações sobre as regras para o período nas cidades da área de cobertura da TV Multiplex na região serrana. A diminuição dos casos de Covid em diversos municípios não foi suficiente para mudar as precauções das prefeituras das 13 cidades da área de cobertura da Multiplex aqui na região serrana. Por causa da pandemia do novo coronavírus, o carnaval deste ano está cancelado em Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Cantagalo, Carmo, Cordeiro, Duas Barras, Macuco, Santa Maria Madalena, São Sebastião do Alto, Sumidouro, Teresópolis e Trajano de Moraes. Em Nova Friburgo, a folia foi adiada para o feriadão de aniversário da cidade, em maio. Em todos os municípios estão proibidos desfiles das escolas de samba, dos blocos de rua ou qualquer manifestação similar em locais públicos. No caso das festas particulares, as regras devem seguir os protocolos adotados por cada prefeitura para combater a pandemia. Bernardo Fonseca, para o Multiplex Notícias Noite. Mesmo sem as festividades carnavalescas, as prefeituras de Nova Friburgo e Teresópolis decretaram ponto facultativo na segunda-feira, dia 28, véspera de carnaval. O recesso é válido para as repartições públicas municipais, com exceção dos serviços essenciais. O Sindicato do Comércio Varejista e o Sindicato dos Empregados no Comércio autorizaram as lojas de Friburgo e região a abrirem no feriado, terça-feira de carnaval. Na segunda e quarta, o comércio funciona normalmente. Os bancos não vão abrir na segunda e na terça. O atendimento aos clientes retorna a partir do meio-dia de quarta-feira. E agora uma boa notícia. Cabo Frio zerou o número de internações por covid-19 nos leitos das unidades de terapia intensiva e unidades de pacientes graves, na rede pública e privada. Segundo o Boletim Epidemiológico, apenas um paciente segue internado na enfermaria. Mas mesmo com os números positivos, a orientação é que a população continue se vacinando, mantenha o uso de máscaras e evite aglomerações. Ainda em Cabo Frio, o município é o que mais registrou casos de violência doméstica no ano passado, segundo a Organização Mundial da Saúde. Mais de 1.500 mulheres foram vítimas desse tipo de crime na cidade e mais de 3 mil em toda a região dos lagos. Em Araruama, foram 1.226 atendimentos. Em Búzios, o Centro Especializado de Atendimento da Mulher registrou 394 casos. Em Arraial do Cabo, foram 42 vítimas. No nosso portal, tem uma matéria completa sobre esse assunto. E um homem precisou ser resgatado pelo corpo de bombeiros após ficar ilhado em uma cachoeira no bairro Alto, em Teresópolis. Segundo testemunhas, com uma grande intensidade de chuva, o nível da água subiu e a correnteza ficou forte. O visitante ficou preso em uma pedra até o momento do resgate, que aconteceu por volta das 7 horas da noite. Após o susto, ele passa bem. E veja a seguir, desde a tragédia de 2011, o que foi feito em Nova Friburgo para evitar novas catástrofes. É daqui a pouco, não saia daí! Estamos de volta. A tragédia que provocou centenas de mortes em Petrópolis fez levantar uma grande dúvida. Nova Friburgo está preparada para uma nova catástrofe, como ocorreu em 2011. Veja na reportagem especial de Bernardo Fonseca e Alexandre Cordeiro. 230 milímetros de chuva em apenas 3 horas e a cidade imperial virou a cidade do caos. Cuidado! Pelo amor de Deus! Depois da tragédia, o saldo. Centenas de mortos, muitos desabrigados e devastação. Mas esse drama não é exclusividade de Petrópolis. De tempos em tempos, municípios vizinhos, como Teresópolis e Nova Friburgo, também voltam a sentir os efeitos das fortes tempestades. É uma região que tem muita vegetação, portanto tem muita umidade, faz calor nesta época, clima tropical e montanhas. As montanhas também é um fator que ajuda a formar as conhecidas pancadas de chuva. O problema da região serrana, do Rio de Janeiro, é justamente o local onde as pessoas moram. Como que as cidades foram construídas, talvez devendo um pouco de planejamento, talvez não foram também planejadas. 11 anos atrás, Nova Friburgo foi o município mais devastado pelas chuvas, com o maior número de vítimas. E as consequências de um dos maiores desastres naturais do Brasil ainda permanecem. Por toda a cidade, as paisagens são sempre parecidas. De um lado, os morros com suas matas nativas. Do outro, um aglomerado de casas, muitas vezes com as marcas antigas de outras chuvas, como aqui no bairro Maria Tereza. Na rua Silésio Rocha, essa barreira deslizou em 2011. De lá para cá, segundo os moradores, nada foi feito. Agora, com as chuvas recentes, houve um novo deslizamento, ameaçando as casas da rua e outras que ficam na parte de baixo do bairro. Então, o apelo que a gente faz é que a prefeitura, ela deu uma resposta para a gente, concreta, de quando vai começar essa obra, se vai começar, quem vai fazer, para que a gente se sinta seguro, porque os moradores aqui estão apavorados. Nós estamos querendo evitar que outras vidas sejam perdidas também. E não são somente as encostas que preocupam. Casas construídas nas proximidades dos rios também são um outro problema. Como essas daqui, construídas praticamente dentro do Rio Grande, no distrito de Rio Grandina. Por aqui, dois temporais deixaram marcas. O de 2011 levou dezenas de casas que ficavam às margens da antiga linha férrea. Também houve deslizamentos, como na beira dessa rodovia. Já a tempestade de 2007 destruiu imóveis no loteamento Maringá. Os que ficaram de pé, mas estão sob risco, não foram demolidos. E anos depois, voltaram a ser ocupados. O correto seria que o governo do estado retirasse, fizesse casa e doasse para essas famílias, porque eles não têm condições de comprar. Os riscos se repetem em outros cantos da cidade, como no loteamento Três Irmãos. Aqui, muita gente dorme com o perigo. Depois de um grande deslizamento de pedras em 2012, outras rochas caíram no ano passado. Mas os imóveis condenados seguem de pé e com moradores. O poder público faz vista grossa para isso, porque não é capaz de suprir a demanda de habitação da população de baixa renda. Então permite que essa população ocupe áreas de risco e uma situação de vulnerabilidade que é, inclusive, criminosa. O governo do estado diz que vem investindo em prevenção. Nos últimos anos, foram 80 milhões de reais em obras de contenção e drenagem. Na última década, também foram entregues 2.337 apartamentos a famílias que perderam casas em 2011. Mas esse número é baixo, já que segundo o IBGE, 70% do território de Nova Friburgo são em áreas de risco. E pelo menos 30 mil pessoas vivem nessas regiões. A arquiteta defende uma mobilização em busca de recursos para a construção de bairros seguros e sustentáveis. É necessário que haja uma ação preventiva de remoção dessa população, para que no próximo ano elas não sejam novamente vítimas de tragédias como essa, para áreas seguras e onde se faça um tipo de urbanização adequada às características do lugar. Mas enquanto isso não acontece, é preciso prevenir. Antes da tragédia de 2011, por exemplo, a Defesa Civil de Nova Friburgo tinha pouco mais de 30 mil reais de orçamento. Atualmente, a verba foi para quase 1 milhão e 200 mil, mas ainda não é suficiente. Assim como há recursos carimbados para a saúde e para a educação, 15% para a saúde, 25% para a educação, a gente precisa de 0,5%, de 1%, dependendo do tamanho da cidade, mas que seja carimbado. Isso pode ser uma iniciativa do legislador municipal. Se nós tivéssemos feito isso em 2011, hoje nós teríamos tido garantia de investimento municipal. Outras sugestões são a melhoria do sistema de monitoramento e alerta via SMS, para que se torne mais efetivo, e a ampliação dos treinamentos e simulados que em Nova Friburgo não acontecem há mais de um ano. A Defesa Civil diz que vai retomar as ações, isso depois do período de chuvas. A nossa vontade, tomara que se realize, é fazer um núcleo em cada bairro, um computador, com equipamentos necessários para a gente ter esse contato, para ser os nossos primeiros olhos nessa comunidade. Enquanto os governos demoram a agir, as mudanças climáticas e todas as consequências vão ser cada vez mais intensas. Eventos como o que aconteceram nesses dias e eventos que aconteceram em 2011, eles tendem a ser mais frequentes associados ao aquecimento global. Se a gente começar a ter eventos como esse a cada 10 anos, a cada 5 anos, o nível de impacto é muito grande. Então a gente precisa, como sociedade, buscar medidas de adaptação a isso. Em nota, a Prefeitura de Nova Friburgo informou que a demolição dos imóveis está paralisada e não há previsão de retomada. Garantiu que todos os proprietários foram notificados pela Defesa Civil. A Prefeitura disse ainda que os moradores afetados pela tragédia de 2011 receberam moradias ou foram indenizados. Alguns recebem até hoje aluguel social, mas não informou quantos. Milhares de turistas estão sendo esperados na região dos lagos para o feriadão de carnaval. O repórter Vinícius Pereira tem as informações sobre o movimento na principal estrada. O movimento de veículos aqui na Via Lagos, a RJ 140, um dos principais acessos à região dos lagos, deve começar a aumentar a partir de amanhã, sexta-feira. De acordo com a concessionária que administra a rodovia, a expectativa é de que 382 mil veículos passem pela estrada até o dia 7 de março. A operação especial de carnaval começou ontem e terá 13 dias de duração. Segundo a CCR Via Lagos, os dias de maior movimento devem ser a sexta-feira, com 35 mil veículos passando por aqui e o sábado, quando deverão passar, 40 mil. Os números para a emergência e os pontos de apoio na rodovia, você confere na reportagem que está no nosso portal. Vinícius Pereira, da Via Lagos, para o Multiplix Notícias Noite. Em Cabo Frio, estão abertas as inscrições para o curso de teatro da melhor idade, para pessoas com mais de 55 anos. As aulas vão ser gratuitas e ministradas no Teatro Municipal, a partir do dia 5 de abril, todas as terças, das 6h30 até as 8h30 da noite. Para se inscrever, os interessados devem ir até a Secretaria da Melhor Idade, no Braga, e levar RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Está aí uma ótima oportunidade para quem curte as artes cênicas. E para encerrar o jornal, tem dica para o fim de semana em Teresópolis. Amanhã, às 6h, vai ter exibição de filmes clássicos, com roda de conversa na Casa da Memória Arthur Dalmaço, na Várzea. Uma ótima oportunidade para quem curte cinema e quer aprender mais sobre sua história e seus clássicos. O Jornal de hoje fica por aqui. Não se esqueça, o Multiplix Notícias Noite fica disponível na íntegra no YouTube. Uma excelente noite para você e até o nosso próximo encontro.